Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Sou o Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Sou o Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu sou o Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Sou o Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Caia o fogo do céu Queima este altar Mostra pra esse povo Que a Deus enlouca Caia o fogo do céu Queima este altar Mostra pra esse povo Que a Deus enlouca Que a Deus enlouca Caia o fogo do céu Queima este altar Mostra pra esse povo Que a Deus enlouca Caia o fogo do céu Queima este altar Mostra pra esse povo Caia o fogo do céu Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel E que eu sou Teu servo E que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas Responde-me Senhor, responde-me Para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus E que a Ti fizeste retroceder o coração deles Então caiu o fogo do Senhor Caiu o fogo do céu e consumiu o alapalto O que fez de todo o povo Caíram sobre os seus rostos e desceram Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O Senhor é Deus Ganha fogo Ganha fogo no céu Queima esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus reza Ganha fogo no céu Queima esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus reza Ganha fogo no céu Queima esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus reza Ganha fogo no céu Queima esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus reza Deus reza Oh Queima esse altar 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 Obrigado.